e fala aí galera belezera tranquilo tamo aí nós de novo aí com o nosso quadriciclo gt pro a tv isso aí pessoal fazer um vídeo aí pessoal tinha tem pedido aí pra gente aí feito alguns questionamentos aí sobre o pneu do quadriciclo qual o melhor pneu é questão de preço certo questão de tipos de pneu nós vamos falar um pouquinho pra vocês hoje sobre isso beleza mas já te peço aí de antemão você que ainda não é inscrito no canal se inscreva aí no canal beleza ativa o sininho pra você receber as notificações de novos conteúdos e beleza deixa aquele like lá pra gente aí beleza vamos o nosso canal aí crescer e conta com a ajuda aí de vocês aí beleza sempre novidade para vocês aí sobre os quadriciclos aí tendências né quadriciclo gt pro ronda e amarra certo vamos trazendo aí novidade de vários modelos de quadriciclo aí para vocês beleza pessoal deixa aquele like perto aí para nós aí e é isso aí vamos que vamos e é isso aí galera beleza então vamos lá então vamos falar um pouquinho para vocês aí de acordo com o pedido aí nosso instagram falar um pouquinho de pneus do quadriciclo vocês podem ver aí nesse vídeo que eu coloco acima para vocês aí uma situação atípica certo então é isso que eu quero dizer para vocês de imediato pneu melhor para o quadriciclo depende do terreno que você vai andar certo eu costumo andar muito né em estradas de terra por isso eu uso esses pneus cravados certo é apropriado para terra certo mas para o asfalto ele não é indicado pneu ele desgasta muito fácil é tem alguns testes aí que nós fizemos quadriciclo na terra coloquei aqui em cima para vocês curte lá tá no nosso canal link desses vídeos estão na descrição beleza galera mas talvez eu falo para vocês aí deixa aí o like aí no vídeo beleza deixa aí é também a sua inscrição garantida e sininho ativado para você não perder nenhuma notificação beleza vamos lá seguindo aí então para vocês pessoal aqui ó no nosso quadriciclo e provavelmente se você adquirir um quadriciclo também vai vir essas informações é a pressão recomendada frontal e traseira dele é 24 20 kp a beleza e o mínimo 17 beleza pessoal vamos lá falando aqui um pouquinho mais sobre os pneus eu tive problemas com os pneus desse quadriciclo é pneus importados aí vocês viram né até pela marca dele aqui tá marca o nosso quadriciclo na nossa tv é tive problemas pessoal tive problemas como mostra aqui no vídeo aqui a nossa lateral aqui do pneu tava estava toda ressecada aí eu fiz esse teste com esse cara aqui ó e galera tive um resultado bom viu tive um resultado surpreendente porque além dele encher um pouco o pneu se tiver muito vazio ele dá uma completada né a calibragem do pneu porque ele entra um pouco de ar com espuma uma espuma como se fosse vedante certo é isso aí ela veda realmente ficou muito bom para quebrar um galho na verdade beleza pessoal mas fica a dica pra vocês aí beleza maravilha vamos vamos seguir daí o vídeo fica essa dica pra vocês esse esse produto que eu usei é encontrei ele auto peça aqui da cidade né provavelmente você deve encontrar em qualquer lugar aí você mora aí no brasil certo produto bem comum né existem outras marcas também que eu já ouvi dizer que também funciona beleza não fica a dica pra vocês aí pelo pessoal pneu coisa importante porque pneu é caro né dica de de lugar lugares para comprar eu digo pra vocês melhor lugar para comprar cara é internet loja física os preços são muito é altos né vamos dizer assim por causa das dimensões do pneu é que são dimensões especiais mas é isso aí galera fica o vídeo de hoje pra vocês beleza e com outras dicas pra vocês aqui no canal e é isso aí segue a gente acompanha segue a gente também no instagram beleza sempre novidades pra vocês valeu valeu forte abraço e até a próxima e aí